Estou acenando para você, de Melissa Mecenas Ushiro. Estou acenando para você, forte e tremulante, os braços e o coração, a mão sacudindo para você, a alma estava muito pedindo por você. Calma, digo a mim mesma, calma, diga a saudade, diga a minha felicidade que desejou estar ao seu lado todos os dias esses longos anos. Diga calma a um adolescente que está amando, não sou, mas quando se tem saudade somos como qualquer um em qualquer idade. Tremulamos feito bandeiras, o vento nos girou como cataventos, a terra girou, os acontecimentos continuaram, mas nós paramos no tempo. Quando voltamos para casa desejamos ver tudo igual como antes, desejamos ainda ter esta chance, nem todos tiveram. Eu ainda quero poder rever quem amo, não todos, porque há os que já se foram, há os que tremularão apenas em minhas lembranças. Mas eu volto pelos que me esperam, por aqueles que sempre em mim estiveram, com seus sorrisos, abraços e palavras doces. Sempre imaginava o dia de hoje, pensando, ah, se agora fosse, o dia da volta, o que faria, tudo o que eu sempre quis foi acenar para você. Minha alma acena desde que parti, e pensei que fosse logo ali. Pensei todos os dias em voltar, porque, como era bom fazer parte do seu lugar. Pensei todos os dias em te falar, sobre cada coisa que passei, das dificuldades, das vezes que chorei, das alegrias que conquistei. Mas, queria ir até a sua casa e te contar tudo isso, se já não houver mudado ou tiver muitos compromissos. Agora eu posso, posso ficar apenas lhe olhando para ver se ainda nos gostamos, para adivinhar o que mudou em você. Seus cabelos, suas roupas, seu trabalho, seu estado civil, seus sonhos e vontades. Estou acenando para você, venha me buscar, venha me mostrar quem é agora, nesse novo ano, desse novo jeito e com seus novos feitos. Conte-me tudo, mostre-me novamente o seu mundo, o meu também vem comigo. Será que ainda gostamos e detestamos as mesmas coisas? Será que amamos as mesmas pessoas? Será que ainda sonhamos os mesmos sonhos? Será que é tanto assim que eu não saiba? Eu quero que ainda olhe nos meus olhos, sem desvio. Não há outra maneira de saber quem é que vem para te rever. Estou acenando para você, imaginando o que tem a me dizer. Se também senti um saudade, tanto quanto eu. Se ainda existe aquele lugar que mais parecia ser meu. Será que vou conseguir me misturar quando você me levar por aí? Será que eu ainda consigo ser a mesma que você guardou há tantos anos nas suas recordações? Será que você é o mesmo por quem tantas vezes chorei de saudade? Será que vamos ainda nos encontrar nos mesmos pontos, mesmo depois da minha chegada? Será que ainda vamos encontrar os nossos olhares quando estivermos distraídos? Será que ainda seremos amigos? Estou acenando para você. Saudade. Ai, que felicidade é te rever.